Nascer, viver, Vira o Santos moreu, ou o orgulho que descoses, Vira o Santos Levant energia sempre, Solve, jovem nossos santistas. Começando mais um vídeo no canal, Santos e Minuto na área. Vou trazer notícias do Peixe que aconteceram nesses últimos dias, hein? Santos encontra dificuldades para renovar com o zagueiro Gustavo Henrique. O contrato do zagueiro vai até dia 31 de janeiro de 2020, e ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Caju recusou duas propostas do Peixe de renovação e futuro do lateral esquerdo é incerto. Santos ainda procura um volante no mercado e tem nomes como Ronaldo, Lucas Silva, Guilherme, Hernani e Léo Senna em pauta. O mais viável para vir é Léo Senna, que está sendo analisado pelo departamento do Peixe e do Sampaoli. Pérez confirma conversas com Adriano, lateral esquerdo, mas nega negociações no momento. O Sampaoli recebe sondagens para comandar a seleção do Equador, mas ele deve ficar no Santos porque já está a minha idade e ele recusou várias propostas de clubes e times, então ele está centrado no Peixe. Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto, é nóis! Salve, Nassos Santistas! Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu likezinho aí embaixo e compartilha com toda a Nação Santista. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho lá para ficar por dentro das notificações, se tem vídeo novo, se não tem. E é isso aí. Ah, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais, vai estar passando aqui embaixo na sua tela. Segue lá porque tem notícias do Peixe todo dia, todo dia. E tem várias outras coisas também, né, para vocês ficarem por dentro. Valeu? Tamo junto, é nóis!